Acontece que quem leu a sentença do Moro de duzentas e trinta e poucas páginas, há provas, carradas de provas contra ele. Tanto é verdade que três desembargadores dos melhores do TFE da quarta região também confirmaram. O próprio STJ, como disse a nossa eminente procuradora, em mais do que isso, acrescentando seis ministros do Supremo, aceitaram que aquelas provas demonstravam que houve improbidade e que ele comandava. Houve um mensalão no seu governo, houve um petrolão no seu governo. E eu não estou falando por mim, eu estou falando do que disseram os magistrados. Por dizer a verdade, uma juíza, uma juíza de Brasília, absolveu o presidente Lula. E qual foi a decisão dessa juíza? Absolveu o presidente Lula e mais oito pessoas. Dizia o seguinte, as provas contra o presidente Lula são incontáveis. Eu tenho todos os indícios aqui no processo. Mas como eu estou proibida de examinar essas provas pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Quer dizer, ela mostrou que se ela não tivesse proibida de examinar provas que provavam que efetivamente aquilo existiu, que três desembargadores do novo Jornal Federal, da quarta região, do STJ, do Supremo, tinham dito aquilo, a evidência, ela teria condenado. Então, eu só estou proibida de dizer isso, porque o Supremo não me permitiu usar as provas. Então, o que eu posso concluir, meu caro Augusto Nunes, é o seguinte, O Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos.